A literatura de autoria negra, por uma mulher negra, em pleno auge da escravidão, nos idos de 1800 e pouco. O livro foi publicado em 1859 e a escravatura só viria a ser abolida em 1888. Portanto, no século XIX, é este contexto em que é abordada a obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, e que vamos comentar agora, aqui neste vídeo. Primeiramente, um parênteses, eu fiquei bastante tempo sem gravar vídeos, estava até um pouco desanimado com o canal. Porque eu tive alguns problemas, saúde na família e também dificuldades mesmo de trabalho. Quero ver se a partir de agora eu consigo me organizar para lançar pelo menos um vídeo por semana, ou então, quem sabe, até nos dois. Um na segunda, no domingo, outro na sexta. Vamos torcer para que isso aconteça. E conto com o seu apoio, com o seu like, com a sua inscrição aqui no canal, vamos ajudar a crescer e divulgar os conhecimentos financeiros. É o seguinte. antes da Vinheta, em 1859, Maria Firmina dos Reis morava em São Luís do Maranhão. Por muito tempo, esse livro ficou esquecido, né, e segundo estudiosos, ele só foi encontrado anos mais tarde num cebo. E ela também tinha muito medo, por ser uma mulher e ainda negra naquela época, de publicar o que veio a publicar. Então, inicialmente, ela colocou com o pseudônimo de uma maranhense. Por muito tempo, Maria Firmina foi esquecida dos estudos de literatura brasileira. Nas escolas, nos livros didáticos, sequer é mencionado o nome dela. Mas hoje, com a internet, nós podemos ter acesso e conhecimento dessa grande autora, deste grande momento político-literário brasileiro. O mais importante de se falar desse escrito, dessa escrita, deste livro, é que ela vai ter comentários, apesar da temática do par romântico não ser negro, mas ele vai ter comentários e importância de escrita sobre o negro, na visão de um negro mesmo. Porque são bem poucos os escritos, e principalmente desta época, em que se era escrito por pessoas negras. A gente sempre falava do negro, mas numa visão do branco. Tinha, claro, Machado de Assis, mas ele já vinha de uma condição melhor, participava de uma elite, fundou a Academia Brasileira de Letras. Maria Firmina dos Reis, não. Era pobre e estava aí à margem. E é uma visão que eu gosto de intitular de não colonialista do negro. A visão do negro como um sujeito de direitos, um sujeito de deveres, de direitos e deveres, de cidadão, com direitos políticos e cidadania, e não só apenas uma mercadoria, como era vista na visão colonialista do Brasil, colônia de Portugal. Então, isso é bastante interessante quando a gente tem um personagem Tancredo, em que ele se encontra com o Túlio e ele conversa com ele como dois seres humanos, e não numa hierarquia, e não colocando o negro como um bicho, como um animal, e até depois fornece uma quantia de dinheiro para que ele compre a sua alforria. A gente pode guardar as proporções de literariedade, de grande valor literário, a gente pode se questionar, mas é uma escrita muito marcante para a época, já com um vocabulário bastante rebuscado, ela faz parte de uma geração bastante romântica, do romantismo, do romance romântico, inclusive com a exaltação da natureza, com belas palavras, né, aquele enredo para descrever as personagens e o enlace amoroso, que é comum do romantismo brasileiro. Eu confesso que eu não gostei muito do enredo, eu esperava mais, eu achei o enredo bastante triste, ele é, assim, o final frustra bastante a gente, eu não vou contar, mas é bastante triste a história, mas ao mesmo tempo tem uma importância social muito grande para ver como que os homens tratavam as mulheres naquela época e como as mulheres eram vistas mesmo como propriedade e como, muitas vezes, eram casamentos arranjados, forçados, até roubados, né, negociados de poder, de dominação, do machismo, né, então são alguns temas que passam a obra, machismo, racismo, já uma visão feminista para aquela época. As edições de Úrsula, né, não é só uma, não é só essa capinha aqui que eu tenho, que é da Editora Azul, que tem outras edições também, eu já vi mais duas, uma da capinha vermelha e uma da capinha laranja da Penguin, né, essa da capinha laranja da Penguin, então essas edições que têm chegado, é um grito de esperança, né, no movimento negro brasileiro e na literatura da diversidade brasileira. Estudar literatura não é só estudar o cânone que foi muito tempo consagrado e numa visão eurocêntrica de mundo. Acredito que com a internet hoje, a nossa literatura, a gente consegue desembarassar, a gente fazer ver outras literaturas que não só aquela que é sempre comum, Machado de Assis, José de Alenquer, Guimarães Rosa, né, mais moderno aí, aqueles autores sempre que a gente está acostumado. Então a gente começa a ver que tivemos autores negros, sujeitos negros que escreveram e isso é importante, né, é uma escrita da história por um outro viés. Eu sempre gosto de frisar quando eu vou falar alguma coisa sobre o movimento negro, sobre a literatura negra, que eu sou branco, né, é nítido isso. Então a gente sempre vai ter uma visão do branco, eu vou ter uma visão do branco. Não tem como eu dar o meu, não é o meu lugar de fala, é o movimento negro, né, eu faço parte, inclusive, aqui, né, do movimento, apoiando e colaborando, mas eu não tenho a propriedade de viver, eu nunca sofri racismo, por exemplo, preconceito por causa da minha cor de pele. Então é difícil falar sobre isso, mas eu vejo como uma obrigação e um compromisso político cidadão de quem é branco buscar conhecer a história do movimento negro e buscar conhecer a literatura afro-brasileira, ou melhor, a literatura negra, né, que a gente marca aí com esse tom enfático mesmo. Um pouquinho do enredo, só pra não ficar muito vago o vídeo, né, ele se trata do romance entre Úrsula e Tancredo. Tancredo é um, né, um senhor, um jovem, um rapaz, que tem condições, boas condições, e é encontrado aí, caído pelo escravo tudo, que leva até a sua senhora lá, né, a Luísa B, que é a mãe de Úrsula. Elas cuidam dele, ele vai se recuperando e os dois se apaixonam. Então vai se desenvolvendo uma trama, né, e depois a gente descobre aí, tem uns altos e baixos aí na história, em que a gente vê um conflito com o irmão da Luísa B, e esse irmão, então, vai querer a posse de Úrsula. Então é bastante interessante o enredo. Vamos ter também como característica muito marcante a personagem negra, Preta Suzana, né, então ela vai influenciar também, tem um papel muito marcante em isso. Eu vejo que Maria Firmina dos Reis abre as portas para outras tantas autoras, como Conceição Evaristo, como a Carolina de Maria de Jesus anteriormente, e até mesmo a de Jamila Ribeiro, que tem feito um trabalho tão incrível na área do feminismo negro. Eu gostei bastante, essa é a leitura, né, acaba sendo uma leitura do mês de fevereiro, nós tivemos duas, a próxima leitura, acompanhe, compartilhe, curta, deixe o seu comentário, mande um e-mail para nós, nosso e-mail é intertextopassos, arroba gmail.com, as nossas leituras que são mais ou menos 25, 27 no total de 2020, vamos ver se a gente consegue, leia você também.